Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos ao Novo MAJ18. Hoje a gente começa o nosso curso, começamos com direito constitucional. A proposta do Novo MAJ18 é ainda mais completa. A ideia é que a gente consiga, nos próximos oito meses, 170 aulas, esgotar o edital da Maestratura Estadual para a primeira fase. De forma que você pode sair daqui tendo feito o melhor curso da sua vida. E de forma que você pode sair daqui tendo feito mais um curso apenas. Isso depende de você. Sempre que a gente começa a executar um projeto, sempre que a gente começa a colocar em prática um plano, a gente toma uma decisão no início e tem a possibilidade de decidir pela excelência. Você tem a possibilidade de nas próximas 170 aulas prestar atenção, anotar o que entender relevante. Claro, você já recebeu o material escrito e aí tendo recebido o material escrito, basta acompanhar a aula que vai mais ou menos na linha do material escrito, com algumas adaptações, variações, eventualmente atualizações, mas você já tem o material escrito em mãos. Portanto, preste atenção. Faça os exercícios depois de assistir a aula, mas sem consulta. Depois você leia o comentário e você perceba, ou leia os comentários, e perceba o que errou e por que errou, mas faça sem consulta. Você recebeu 10 questões, faça em até 25 minutos, as 10 questões. Por que isso? Porque quem faz 10 em 25 minutos, faz 20 questões em 50 minutos. Na sua prova você vai ter 5 horas para fazer 100 questões. São 20 questões por hora. Eu digo 20 em 50 minutos, para que você possa ter 10 minutos a mais. Já que ao final da prova, no dia do seu exame, você terá que fazer, passar a resposta para o cartão de resposta, para a folha de resposta. Isso vai tomar meia hora. Portanto, faça as 10 questões em 25 minutos. Ficou com dúvida? Explore a central. Ela está inteiramente à sua disposição. O curso foi feito pensando em você, que precisa estudar, precisa de norte e precisa de paz. Paz é saber que você está recebendo um ensino completo, de qualidade, e que seguindo essa ordem, estudando, fazendo os exercícios, você está realmente se preparando para a prova. Faça isso. E conte com a gente. Nós estamos aqui realmente dispostos a ajudar. Esse projeto também é nosso. A gente também quer ver você aprovado. E isso é realmente relevante para a gente. Portanto, começamos a partir de agora. Hoje, a nossa aula é de Direito Constitucional. Para quem não me conhece, meu nome é Samer Age. Eu sou professor aqui no CPI URIS. E no novo Magis 8, eu ministro grande parte das disciplinas. No Magis 8 anterior, eu ministrei todas as 170 aulas. Desta vez, nem tanto. Várias disciplinas eu ministrarei. Outras disciplinas eu confiei a pessoas com inteira credibilidade para que pudessem ministrar vocês, seguindo a linha do novo Magis 8 e do curso Magis 8 como um todo. Ao sábado, você vai receber um simulado sobre essas questões. E isso vai fazer com que você faça duas vezes as questões. E as questões de sábado vão funcionar como uma espécie de revisão mesmo. O curso realmente é completo. A gente começa tratando de Direito Constitucional. E a primeira pergunta é sobre os elementos do Estado. Na verdade, quando eu falo em Constituição, eu, na raiz etimológica, a ideia é constituir. É instituir em conjunto. Co-instituir. E, portanto, a ideia é o que não existia, agora existirá. E vai existir o que não existia, nós vamos instituir uma organização. Portanto, o Estado é uma organização. Uma organização de pessoas é a organização de um povo, que, portanto, é ligado, é o elemento humano do Estado. Este povo vai se concentrar em um território. E, portanto, o território é o elemento físico do Estado. O Estado é a organização de um povo em determinado território, dotado de soberania. E, portanto, em relação a outro Estado, há uma igualdade. Ambos são soberanos. E essa é a ideia que vai distinguir um Estado de outro. Por que o Brasil é uma federação e não uma confederação? Porque os Estados-membros aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Tocantins, não são soberanos. Eles têm autonomia. Eles não têm soberania. Soberania é quem tem a República Federativa do Brasil. E, portanto, nós somos uma federação e não uma confederação. Fôssemos uma confederação, teríamos vários Estados soberanos, mas não temos. Os Estados-membros são autônomos e a soberania é da União. Portanto, temos uma organização de um povo dentro de um território dotado de soberania. E a soberania é o elemento político do Estado. Mas, mais do que isso, todo Estado precisa ter finalidade. E, portanto, agora nós falamos em quatro elementos do Estado. O povo, o território, a soberania e a finalidade, elemento finalístico. E, portanto, o Estado é a organização de um povo em determinado território dotado de soberania e com uma finalidade. Bom, mas todo Estado tem uma Constituição em sentido material. Todo Estado, por mais rústico que seja, ele tem alguma organização. Ainda aqui, informal, existe essa organização. Tudo bem, a ideia é que é preciso limitar o poder e a atuação dessa organização. É preciso limitar o nível de influência ou de insurgência ou de poder do Estado sobre a vida desse povo. E, portanto, para limitar a atuação estatal é que surge o constitucionalismo. O constitucionalismo que vai surgir na França, pós-revolução francesa, nos Estados Unidos, pós-revolução também, que culminará na própria independência das treze colônias. A verdade é que você vai ter o nascimento do constitucionalismo. Que é a ideia, no final do século XVIII, começo do século XIX, de frear a atuação estatal. Portanto, não basta uma constituição informal, material. Vamos colocar em um documento escrito. Porque aí eu sei as regras do jogo. Tanto eu, que sou o indivíduo, sujeito à atuação estatal, quanto o Estado. E nós temos que obedecer as regras previamente estabelecidas. Então, a ideia aqui é que eu tenho uma constituição escrita. E a constituição escrita, ela, dentro desse modelo liberal, que vai consagrar direitos negativos, que é a ideia do sujeito do Estado não interferir na vida privada, mais do que o necessário. Esse Estado, essa constituição, vai trazer, basicamente, a organização do Estado. Então, como é que o Estado vai se organizar? Quais são os seus órgãos? Como é que vai dar a sua transmissão de poder? Já que o poder é limitado, já que deve haver uma alternância de poder, como é que vai ser transmitido esse poder? Mas, mais do que isso, diante da constatação de Montesquieu, de que quem tem o poder, tende a abusar dele, é preciso que haja a divisão desses poderes. Aristóteles dirá, anos antes, que há função do Estado judiciária, há função legislativa, há função executiva, mas é Montesquieu que vai dizer, realmente existem essas funções e elas têm que ser separadas. Quem julga não pode administrar, quem administra não pode julgar e quem produz as leis não pode executá-las e, ao mesmo tempo, julgar a sua execução. É preciso separar isso. E, portanto, a limitação do poder estatal se dá quando há a divisão de poderes. Quando o Estado atua através de um poder, e eu questiono no outro a atuação deste primeiro, é possível que o outro freie este, porque ninguém freie a si mesmo. Essa é a ideia. Bom, e além do mais, agora eu consagro direitos e garantias fundamentais. Claro que, neste momento, nós vamos estudar isso ainda aqui no curso, você tem o nascimento de direitos de primeira dimensão, ou geração, que são as liberdades negativas. É a liberdade de expressão. É a própria liberdade de pensamento. É o Estado interferindo menos. E, portanto, essas constituições trazem, basicamente, a organização do Estado, a transmissão do poder, a limitação do poder estatal pela divisão de poderes, direitos e garantias fundamentais. Bom, mas e o que é o direito constitucional? O direito constitucional é um ramo do direito público, para quem ainda usa essa classificação em direito público e privado, mas é ramo do direito público que vai estudar a Constituição. E, portanto, o ramo fundamental do direito, já que a Constituição é a lei de onde provém as outras leis. E, afinal de contas, o que é a Constituição? A Constituição é a lei fundamental do Estado. É a carta política. É a carta ou documento que inaugura o Estado. O Estado não existia antes de ser constituído. E, portanto, aqui está a Constituição do Estado. Ela que vai dizer como as outras leis vão ser produzidas. Ela que vai dizer como vai se dar a organização do Estado, quais são os seus órgãos, como vai se dar a transmissão de poderes, qual é a divisão dos poderes, e ainda quais são os direitos e garantias fundamentais. A partir dessa ideia, nós chegamos na Constituição do professor Canotilho, que é a chamada Constituição Ideal. Para Canotilho, uma Constituição Ideal, em primeiro lugar, precisa ser escrita. Porque é na Constituição escrita que eu limito efetivamente a atuação estatal, já que as regras são postas previamente. Além disso, há direitos e garantias individuais enumerados. Em uma Constituição Ideal, o regime adotado formalmente é o democrático. Sistema democrático formal. Logo, há a participação do povo na elaboração das leis. E aí é preciso se lembrar de Winston Churchill, que vai dizer que a democracia é o pior dos regimes políticos, com exceção de todos os outros. E, portanto, em uma Constituição Ideal, o regime tem que ser democrático. E é preciso que haja limitação do poder através da separação de poderes. Veja você que a Constituição Ideal de Canotilho, ela é uma Constituição Liberal. Ela vai dizer que a Constituição Ideal é escrita, tem direitos e garantias fundamentais, funciona em uma democracia e a limitação do poder do Estado, ou do exercício do poder do Estado, através da consagração de direitos e garantias, através da consagração da divisão de poderes. O princípio da separação dos poderes. E aí a gente evolui para aquilo que chamamos de sentidos da Constituição. E a verdade é que aqui você tem três sentidos que se consagrem. Um é o sentido sociológico, um é o sentido político, e outro é o sentido jurídico da Constituição. E em cada um desses sentidos da Constituição, você tem a consagração de um nome. E isso cai bastante em prova. Você tem que saber quem é o expoente de cada um destes sentidos. E no sentido sociológico, o expoente é Ferdinand Lassalle, que vai dizer o seguinte, A Constituição deve reproduzir ou deve ser a soma dos fatores reais de poder. Ela deve configurar a exteriorização da soma dos fatores reais de poder. Porque existe quem manda. E, portanto, a Constituição deve reproduzir aquilo que é desejo de quem manda. Porque ou a Constituição é produto da soma dos fatores reais de poder, ou a Constituição é mera folha de papel. Ela vai dizer e ninguém vai ouvir. Ela vai mandar e ninguém vai obedecer. Vai faltar aquilo que anos mais tarde chamaremos de força normativa da Constituição. A ideia de Lassalle é que a Constituição ela exteriorize o que os detentores dos fatores reais de poder desejam que ela exteriorize. E aqui você tem a consagração do sentido sociológico. Mas, na verdade, avancemos um pouco mais e descobriremos que há o sentido político da Constituição. Ora, a Constituição nada mais é do que constituir um Estado. O Estado não existia, agora passou a existir. E, portanto, existe um titular deste poder constituinte que em um momento diz façamos uma Constituição. Criemos um Estado. Constituamos, né? Venhamos a constituir um Estado. E, portanto, a Constituição ela implica a existência de uma decisão política fundamental. E quem vai dizer isso é Carl Schmitt. E, portanto, ele vai dizer a Constituição é fruto de uma decisão política fundamental. De forma que aquilo que serve para constituir o Estado é Constituição em sentido material. Pouco importa onde está. Mas isso é a Constituição. Organização do Estado, limitação dos poderes, direitos e garantias fundamentais, divisão dos poderes, isso é Constituição. Agora, se você colocou outras matérias dentro do documento, isso, em verdade, não é Constituição. Isso é lei constitucional. Então, ele vai fazer uma distinção entre Constituição e leis constitucionais, que são matérias que nem precisariam estar para os mais radicais que nem deveriam estar na Constituição, mas lá estão. São leis constitucionais, mas leis não são Constituição. Até que a gente chega a um sujeito que vai dizer, muito bonita a explicação que vocês dão, mas isso não interessa. Nem sociologia, nem política. Não é que não há importância na filosofia, na sociologia, na política. Há importância. É que para o direito não importa. Essas outras ramos são super importantes, mas para o ramo jurídico, para a ciência jurídica, pouco importa. Para a ciência jurídica, é preciso que nós nos atenhamos ou nos atentemos à norma. Nos concentremos na norma. A Constituição é norma. É norma fundamental. É pura norma. Ah, teoria pura do direito de Hans Kelsen, ou Hans Kelsen, como você preferir chamar. Ele vai dizer, não importa qual é a origem e de onde vem e qual é o contexto em que foi produzida a norma, não importa a sociologia, a filosofia, a política, importa o que diz o direito. Importa o que o mundo dever ser. A Constituição, portanto, é a lei fundamental, que diz como as outras leis devem ser produzidas e as outras leis, todas devem observar a Constituição. De forma que há uma pirâmide no nosso ordenamento. E no ápice da pirâmide nós temos a Constituição. Abaixo as leis, os decretos, regulamentos, portarias, mas todo mundo tem que observar a Constituição. Certo. mas essa Constituição foi positivada. É um documento escrito. É a lei fundamental. É puro dever ser. Isso. Mas por que que eu obedeço a Constituição? E aí Kelsen vai fazer uma distinção. ele vai dizer aqui eu tenho a Constituição como obra do mundo do dever ser em seu sentido jurídico positivo. Mas entre o mundo do ser e o mundo do dever ser eu tenho uma norma aqui que tem caráter transcendental. É a norma hipotética fundamental ou é a norma fundamental hipotética? Norma hipotética fundamental. E a Constituição aqui vai se concentrar na norma hipotética fundamental que é a norma transcendental que faz a passagem do mundo do ser para o mundo do dever ser. E esta norma eu chamo ela chamo de Constituição em sentido lógico jurídico. E portanto ela faz essa transferência. sentido lógico jurídico. E o que diz a norma hipotética fundamental? Diz simplesmente obedeçam a Constituição. Simples assim. Então eu tenho uma norma hipotética fundamental que diz e portanto para Kelsen a Constituição ela se subdivide em Constituição em sentido lógico jurídico e Constituição em sentido jurídico positivo. A Constituição em sentido lógico jurídico traz apenas uma norma que é a norma hipotética fundamental que diz obedeçam a Constituição tem caráter transcendental. E aí a partir daí eu tenho a Constituição em sentido jurídico positivo que é a lei fundamental com todas as normas que uma Constituição escrita traz. Ok? Ok. mas ainda há a Constituição em sentido material e em sentido formal. E a Constituição em sentido material vai dizer que a Constituição tudo aquilo que serve a fundamentação a criação do Estado. Então é Constituição é Constituição a organização do Estado a limitação forma de transmissão do poder a divisão de poderes a consagração de direitos e garantias fundamentais. não importa onde essas normas estão. Se são normas com essa temática são Constituição. Isso é Constituição em sentido material. Mas a Constituição em sentido formal coloca os olhos sobre a forma sobre o documento. Eu tenho um documento escrito chamado de Constituição. Tudo que está dentro deste documento é Constituição. Então tudo que foi produzido de forma de forma mais gravosa exigiu um procedimento mais rigoroso para a sua elaboração é Constituição. Não importa o conteúdo importa a forma como foi inserido no ordenamento jurídico. Isso é Constituição em sentido formal. Bom classificações da Constituição. A Constituição pode ser classificada de diversas formas. E a primeira classificação é quanto à origem. E quanto à origem a Constituição pode ser outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. A Constituição é outorgada quando há uma usurpação do poder constituinte, já que o titular do poder constituinte é o povo e neste caso não é o povo que produz a Constituição. É uma Constituição imposta, usurpada, fruto de um poder ditatorial. É o caso do Brasil das Constituições de 1824, de 1937, do Estado Novo de Vargas e as Constituições de 1967 e 1969, que são do regime militar. 69 a gente considera, apesar de ser a emenda constitucional número 1 de 69, ela é considerada uma nova Constituição. Mas no Brasil você tem outras quatro Constituições que eu posso considerar como promulgadas. Promulgadas são as Constituições fruto do exercício do poder constituinte mesmo, legitimamente. Há uma Assembleia Nacional Constituinte que produz a Constituição. E são as Constituições de 1891, quando a gente começa a República. Depois da Constituição de 1934, ainda no período democrático da Era Vargas. Depois vem o Estado Novo de Vargas, fim do Estado Novo de Vargas em 1945 e em 1946 nós começamos o intervalo democrático. Depois de 1964 começa o regime militar, a ditadura, vai 67, vai 69, vai até 85 e em 1988 vem a Constituição cidadã de Ulisses Guimarães que é a nossa Constituição atual que foi promulgada. Bom, é diferente da Constituição cesarista. Nessa, o povo não participa da elaboração também. E qual que é a diferença então da cesarista para outorgada? É que na cesarista, depois de pronta a Constituição, depois da essa Constituição acabou, essa Constituição é submetida a um referendo a uma consulta posterior da população para sua ratificação ou não. No Brasil a Constituição cesarista chamada de bonapartista também, ela seria a Constituição de 37 que tinha a previsão de ser submetida a um referendo, mas nunca foi e por isso é classificada como outorgada. A cesarista também é chamada de bonapartista. E você tem a Constituição pactuada. É fruto de um pacto, de dois poderes rivais. É como se os titulares de poder constituinte chegassem a um consenso para que então fosse elaborada uma Constituição. Você percebe isso na França quando a burguesia ascendente faz um pacto com a realeza descendente para que então fosse elaborada uma Constituição pactuada fruto de poderes opostos. Ok? Ok. Bom, quanto à forma a Constituição pode ser classificada como escrita e não escrita? Escrita quando ela é escrita. E essa escrita pode ser tanto codificada quanto esparsa. Então eu posso pegar um código e fazer a Constituição que é o caso da nossa Constituição Federal de 88. Ela está codificada. Você tem a Constituição. Mas ela pode ser esparsa, prevista em leis diversas. E aí você tem um conjunto de leis que na verdade são a Constituição. É diferente da não escrita, também chamada de costumeira, consuetudinária. Neste caso, o exemplo clássico é a inglesa, a Constituição é fruto da jurisprudência. é fruto dos costumes e é fruto também de leis escritas. Então não é que a Constituição não escrita não tem qualquer lei. Tem, mas forma a Constituição não apenas essas leis, mas os costumes, a jurisprudência, ela vai sendo construída ao longo do tempo. É diferente da Constituição escrita que é codificada ou esparsa, mas você tem a lei que é a Constituição. Tudo bem? Tudo bem. Bom, no próximo bloco a gente continua falando das classificações e aí quanto ao modo de elaboração. Até o próximo bloco. Espero você. Tchau, tchau.